Eu fico nu, mas não ficas nu. Tu ficas com uma roupa que há que tem. Todos os anos o tema é diferente, mas cumpre sempre o mesmo objetivo, refletir sobre o cinema documental feito em Portugal e apresentar obras significativas dessa produção. Na sua sexta edição, o Panorama promove uma viagem ao início do século XX à gênese do documentário português, quando um grupo de cineastas com diferentes abordagens procurou capturar o real, ainda a imagem era muda. Logo nos primeiros filmes existe a vontade de capturar o real, existe a necessidade de experimentação da imagem e curioso que são feitas logo incursões entre a ficção e a realidade. E tudo isso que acontece nos anos 20, nos anos 30, é ao fim e ao cabo, também acontece agora na produção contemporânea. E isso é muito curioso. Entre os filmes deste ano contam-se seis primeiras obras e nove estreias, distribuídas em 25 sessões entre o cinema São Jorge e Cinemateca Portuguesa. A reflexão sobre o documentário contemporâneo feito em Portugal acontece entre 13 a 21 de Abril, com os filmes mudos em sessões musicadas ao vivo por músicos portugueses. Este ano o melhor amigo de Mark Wahlberg é um público.